Pois é, mas em Santa Catarina, é justo dizer que a sensação de segurança é bem maior do que em outros estados do Brasil, infelizmente. Em outros estados, o cenário é outro. O ápice dos homicídios no Brasil, que vinha crescendo sem controle, foi exatamente em 2017, quando mais pessoas foram assassinadas. 64 mil brasileiros na estatística da morte. Aqui em Santa Catarina também foi o ápice, 2017. Isso colocou o nosso país como um dos mais violentos do mundo. E essa explosão de violência se deu por causa do fim do acordo entre duas facções rivais que dominavam o tráfico de drogas. Olha as drogas de novo em cena. A partir daí, no âmbito federal e em vários estados, uma série de medidas foram introduzidas, essa série de medidas foi introduzida como investimento e melhorias na capacidade investigativa, como também uma melhor coordenação e gerenciamento das forças policiais. com intervenções integradas, focadas na prevenção social e também no policiamento preventivo. E se somam a esses avanços a presença da tecnologia a serviço da segurança. De acordo com o monitor da violência, embora as taxas de homicídios, essas taxas estejam em declínio, com Santa Catarina dando exemplos, há um histórico a superar. Mesmo porque, infelizmente, apesar de dados promissores, ainda somos um país violento. Não vamos deixar de festejar uma redução alentadora, mas sem desviar a atenção do que é necessário para estabelecer uma tranquilidade ainda a conquistar. Abordar, nesse momento, o uso ou não de arma de fogo é estabelecer um debate desgastante e nada produtivo, pois foi contaminado pela politicália. Santa Catarina tem em sua cultura de uma imigração pujante a arma de fogo como esporte, como lazer e como segurança. Mas o combate efetivo da violência não se resume a ter uma arma, mas combater a impunidade de exemplos negativos, de classificar a droga como droga e não abrindo brechas para o consumo, como conduz o STF, de punir excessos na letalidade policial, mas preservando a polícia como protetora da sociedade e não criminosos como vítimas, como vem fazendo parte da imprensa nacional e ONGs. combater, de fato, as desigualdades com projetos prioritários no Congresso. A guerra contra a violência extrapola as atividades de segurança pública e envolve a todos nós. E Santa Catarina está nesse ritmo.